E agora, dando continuidade à explicação dessa obra de arte, aqui está o porquê dessas cores. Aqui é um laranja, onde simboliza a terra, é uma cor quente, e também dá uma sensação de calor. E aqui, esse céu com uma cor que se enquadra ao amarelo, uma mistura um pouco do laranja com o rosa. O rosa simboliza o amor, cria uma atmosfera de amor, de união, que tem a ver com o tema. Reparem bem os detalhes. Esse trecho aqui simboliza o sol. E essa parte onde tem várias cores, traz essa sensação de arco-íris, de alegria. E se você gostou dessa obra de arte, ela está à venda. E o valor dela é R$ 1.250,00. Gostou? Mexe comigo que eu posso reservar essa peça para você. E aí E aí